... Só chamar aqui na campainha e liga o microfone do outro lado. Você não é mais jovem? Ligou o microfone? É aqui mesmo. Só chamar aqui, ó. Pode falar. Para eles sentarem. Só dá duas vezes. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Neste momento, transforma a sessão plenária em comissão geral com a finalidade para debater o tema Políticas Públicas para a Juventude. Sobre a mesa, acha-se à disposição das senhoras e senhores parlamentares folha de inscrição, destinada a quem quiser fazer uso da palavra. O tempo destinado a cada um dos expositores será limitado a cinco minutos. Em seguida, falarão os senhores líderes e partidos pelo tempo de cinco minutos. Os demais parlamentares falarão a seguir pelo tempo de três minutos, conforme a ordem de inscrição. Discurso do presidente. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso. Senhores e senhores, tem como muito produtivas as reuniões ocorridas no âmbito das comissões gerais constituídas para debater os temas mais relevantes para o país. A elaboração de políticas públicas para a juventude temática desse encontro ocupa, sem dúvida, lugar prioritário na agenda nacional, seja em função do perfil demográfico da população, seja em função da importância do segmento para o futuro do país. Sabe-se, de antemão, que um amplo projeto educacional impõe-se nesse contexto, em todos os livros da educação, é a primeira estratégia de nações em desenvolvimento, da formação de profissionais competentes, dependente da produtividade e da competitividade do país no cenário internacional. Mas não se trata apenas de educação formal ou da capacitação de mão de obra. Trata-se também de formar indivíduos criativos dotados de ética e senso crítico, comprometidos com valores democráticos e incluídos de responsabilidade social. Para tanto, sem desprezar, obviamente, os benefícios de um ensino de qualidade, é preciso investimento nas áreas de cultura, esporte e tecnologias de informação, favorecer a capacidade individual e dar acesso à amplitude de conhecimentos disponíveis no mundo contemporâneo. Integram, pois, por todas as razões, o dever do Estado em relação à educação. Na certeza de que tais fundamentos estarão presentes nas propostas aqui apresentadas, congratulamos-nos com os participantes, cuja contribuição balizará as ações estatais para a juventude, de encontros como este, em âmbito parlamentar, em que somam competências e ideais, é a que deverão surgir novos horizontes e possibilidades para o Brasil. Bom trabalho a todos. Concedo a palavra ao Sr. Antônio Ayrton Oliveira Dias, Presidente do Sistema Fê Comércio de Roraima. Bom dia a todos. Cumprimento excelentíssimo, Sr. Presidente da Câmara, nesse momento, Lucas Virgílio, no ato, demais deputados aqui presentes, público em geral. Fui convidado pelo querido amigo Irã Gonçalves, deputado federal por Roraima, para dar uma pequena contribuição a esse momento que a Câmara discute ações que serão implementadas a fim de atender a juventude brasileira. Eu revendo aqui estudos feitos já há 10 anos atrás na Câmara dos Deputados. E a gente percebe que, até hoje, as ações ou orientações foram muito pouco implementadas. Eu, como presidente do SESC e do SENAC, a gente tem, no caso da erradicação do analfabetismo, o SESC tem o SESC ler um programa de erradicação do analfabetismo muito bem implementado nas regiões mais carentes desse país. E eu acho que isso precisava ser feito com mais intensidade a partir de programas estaduais e municipais, onde realmente a educação é o fator preponderante no desenvolvimento do nosso país. garantindo a universalização do ensino médio, também foi um tema discutido. Nós fazemos isso. O SESC e o programa têm o ensino médio tempo integral e hoje estamos adentrando a fundamental, o nono e oitavo ano também, tempo integral. E vamos implementar a partir do ano que vem, concomitantemente, o curso técnico. Isso acho que deveria ser no país e há condições para isso. O governo tem condições de ter o ensino integral concomitante, o ensino técnico. E para isso eu sugiro uma grande participação do SEBRAE. Eu fui presidente do SEBRAE durante quatro anos e sou conselheiro há muitos anos. O SEBRAE tem condições de desenvolver um trabalho de empreendedorismo em todas as escolas na rede pública. Poderia ser feito um trabalho. Hoje o governo está exigindo, inclusive está querendo abocanhar parte dos recursos do sistema S, que é o que funciona nesse país, com decência e transparência. Mas o SEBRAE poderia contribuir com essa questão de incrementar o empreendedorismo na rede escolar. na área de cultura, lazer e esporte, a gente tem visto algumas coisas muito tímidas. O governo federal tem realmente apoiado, mas eu acho que o esporte é fundamental. Para isso, é preciso que haja um programa bastante sério nessa área, nos estados e nos municípios, oferecer aos jovens oportunidades para que eles se desenvolvam na área do esporte. E também na área da cultura, outra área que se diz aqui como um propósito e que pode ser muito bem implementada, porque nós temos expertise para isso e fazemos esse trabalho já há algum tempo, motivando, incentivando cultura e esporte. Eu queria deixar aqui como sugestão alguma coisa que já tem em projeto o soldado cidadão. Eu acho que o Exército brasileiro, um projeto saindo dessa casa do governo federal, abrigar muito mais recruta, através do próprio formação profissional que tem o Exército, é acolher milhares de jovens, não só do sexo masculino, como também do sexo feminino. O outro projeto que a Presidente usou como base e plataforma da sua reeleição, o Jovem Aprendiz, que ficou aí hoje já um pouco esquecido. Nós temos um projeto que é o Menor Aprendiz e que nos surpreendeu recentemente, onde nós ofertamos 11 vagas e tivemos 2.906 inscritos. Então, o Jovem Brasileiro está ávido já por ter uma oportunidade de emprego no país. e isso pode ser feito num projeto, através do Ministério do Trabalho, do FAT, das próprias entidades, nós podemos acolher hoje milhares e milhares de jovens, aliás, milhões de jovens do país, ofertando a eles o primeiro emprego e oportunidade para que eles se desenvolvam. Era isso, mais ou menos. Fico feliz da Câmara que está desenvolvendo esse trabalho. Parabéns a vocês. Obrigado. 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 Muito obrigado. Concedo a palavra à deputada Mariana Carvalho do PSDB de Rondônia, autora do requerimento por 20 minutos. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar nosso presidente, deputado Lucas Virgílio, nosso deputado Filipe Bournier, todos os nossos convidados, jovens aqui presentes, o Brasil e a juventude brasileira que nos assiste. Eu lembro quando cheguei aqui no início do mandato em fevereiro, eu fiquei bem surpresa de poder ver essa Câmara repleta de novos jovens e principalmente a renovação da Câmara que chegou a quase 50%. E logo, eu me vi voltando ao tempo quando aos 16 anos eu resolvi me filiar a um partido político, ao PSDB, pelo fato de querer tirar o título de eleitora e eu percebi que na sala de aula pouquíssimos jovens tinham essa vontade de tirar o título por não ser uma obrigação. E desde isso nem imaginava que isso começava a ser aos 16 e aos 21 estava já sendo candidata a vereadora de Porto Velho. E hoje poder aqui aos 28 anos estar representando o nosso Brasil e a nossa juventude. E com nossas discussões aqui dentro desta casa resolvemos junto com todos os jovens deputados fazer uma sessão, uma comissão geral para falar da nossa juventude, valorizar a nossa juventude, de lutar pela nossa juventude e poder ter essa oportunidade de dar mais a união e mostrar que este parlamento tem jovens que lutam por vocês. Agora, pela manhã vindo, a gente vendo na frente do Congresso essa mobilização dos jovens, isso realmente nos orgulha poder ver que a juventude está lutando pelo seu direito, indo às ruas. Nosso querido deputado Eliseu Dionísio do Mato Grosso do Sul que tem suas lutas pelas bandeiras dos jovens, tenho certeza que sente o mesmo orgulho, porque muitas vezes a gente sente aquela falta da juventude estar tão empenhada e precisamos motivar que esses jovens ocupem cada vez mais esses lugares nesta Casa de Leis, para assim sim a gente poder ter oportunidade de debater esses assuntos, debater assuntos dando oportunidades de mais igualdades, de poder dar oportunidade que todos, deputado Bruno Covas, tenham a presença mais efetiva dentro das universidades, não apenas com programas que façam propagandas e períodos eleitorais, mas que funcionem na prática, que funcionem no dia a dia, que dê oportunidade da geração de primeiro emprego, porque hoje o que a gente mais vê é a juventude desempregada com tantos problemas e o desemprego aumentando, que tem mais oportunidade de lazer, mais oportunidade de espaços culturais no nosso país e principalmente de valorização contra as violências que infelizmente hoje nós temos aí uma juventude muitas vezes indo embora cedo por essa questão da violência aumentar no nosso país. E eu, com a minha juventude, hoje fico muito feliz de poder estar nesse parlamento representando cada um de vocês com nossas bandeiras, com as nossas lutas e lutando por um futuro melhor, porque eu tenho certeza que se a juventude não lutar, hoje nós não teremos um futuro que merecemos, não teremos um futuro de mais igualdade e um futuro que realmente aqueles que todos nós sonhamos. E eu fico muito feliz de poder estar aqui ao lado de grandes deputados do Brasil inteiro que muitas vezes independente de partidos políticos têm o mesmo ideal de lutar por nossa juventude. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e principalmente aqueles jovens que levantam da cama para lutar pelo nosso país. que levantam todos os dias lutando por um país melhor, que levantam acreditando que é possível fazer a diferença mesmo que muitas vezes sejamos apenas um. E esse um se multiplica como vemos hoje já vários jovens lutando por dentro de alguns movimentos e fazendo essa diferença no Brasil. Deixo meu parabéns à nossa juventude. Meu parabéns à juventude que mesmo sem sua valorização acredita que é possível ter sim mudanças necessárias. Deixo o meu abraço a essa juventude que acredita nos seus sonhos e com tantas dificuldades lutam por ele. Deixo meu abraço a todos aqueles jovens que muitas vezes mesmo com a distância conseguem fazer com que aquilo que sonhou se tornem a uma pura realidade e hoje com tantas dificuldades estão aqui hoje no Congresso podendo lutar por nossa juventude. Deixo aqui o meu abraço a todos os nossos deputados jovens dessa Câmara que até os 40 anos são quase 100 dos 513 que conseguiram essas conquistas de espaço vencendo todas as barreiras e preconceitos que existem. Deixo meu muito obrigado à nossa juventude por continuar acreditando e lutando pelo nosso país. Deixo meu abraço a vocês que estão aqui hoje aos que nos assistem e principalmente que a gente nunca desista de lutar pelo nosso país. Meu muito obrigada e um abraço para toda a juventude brasileira. Passo aqui agora a presidência para a nossa deputada Mariana Carvalho. Convido para usar a palavra a senhora Helena Abramo coordenadora de políticas setoriais da Secretaria Nacional de Juventude. Bom dia a todos. cumprimento os senhores parlamentares presentes e os demais participantes desse debate tão importante. Em primeiro lugar eu gostaria de justificar a ausência do Secretário Nacional de Juventude Gabriel Medina que está em viagem internacional representando o Brasil numa reunião da Organização Internacional da Juventude no México. Então por isso eu vim falar em nome da Secretaria. O tema do debate é o da construção das políticas de juventude políticas públicas de juventude e eu acho bastante importante a gente lembrar que essas políticas no Brasil foram construídas há cerca de dez anos atrás. Na verdade a criação da Secretaria Nacional de Juventude do Conselho Nacional de Juventude foi feito há dez anos atrás no início do governo Lula. No momento como falou a nossa colega parlamentar que acabou de falar em que as lutas da juventude as demandas da juventude tinham criado uma condição uma consciência no país da necessidade de se criar uma institucionalidade para que as políticas fossem desenvolvidas houvesse políticas que garantissem os direitos dos jovens. Nós vínhamos na verdade desde o processo da constituinte criando-se a consciência da necessidade de que direitos para segmentos específicos da população fossem garantidos na forma de leis e na forma de mecanismos de desenvolvimento de políticas específicas. Então as políticas das crianças e adolescentes das políticas das mulheres a política que se refere à promoção da igualdade racial e no caso da juventude esse processo foi se construindo durante 10 ou 15 anos com a participação de atores da sociedade civil dos próprios jovens principalmente reivindicando a construção dessa garantia de direitos mas do parlamento também não só do parlamento nacional mas de diversas casas legislativas pelo Brasil afora foram se criando leis programas específicos nos executivos também ao ponto de que no começo dos anos 2000 já existia uma consciência da necessidade de criar uma institucionalidade que garantisse a execução dessas políticas e a aplicação dessas leis para os jovens os jovens como esse segmento que vive um momento especial em que questões singulares são colocadas e que precisam de respostas específicas por parte do Estado então em 2005 o governo Lula criou a Secretaria Nacional de Juventude junto com o Conselho Nacional de Juventude porque uma das diretrizes mais importantes que a gente tem na criação da Política Nacional de Juventude no Brasil que não é igual no resto do mundo é uma característica muito positiva do nosso país é de que a Política Nacional de Juventude tem que ser construída com os próprios jovens então ao mesmo tempo que foi criada a Secretaria foi criado o Conselho Nacional de Juventude que é um organismo forte importante com participação principalmente da sociedade civil tem mais representante da sociedade civil do que do governo e com muita interlocução com o parlamento essa Secretaria vem se construindo então há 10 anos ainda pequena mas com muita digamos assim consistência e importância na vida já dos jovens brasileiros de lá para cá a Secretaria foi capaz de executar um grande e a gente considera o primeiro grande programa com escala nacional que é voltado especificamente para os jovens nessa faixa etária que a gente considera hoje no Brasil que vai de 15 a 29 anos que é o Pro Jovem foi também capaz de junto com o parlamento aprovar o Estatuto da Juventude que define as leis para esse segmento populacional e que agora na sua regulamentação institui um benefício importantíssimo para a juventude que é o ID jovem que vai permitir aos jovens de baixa renda na verdade beneficiará 18 milhões de jovens no Brasil terem o acesso a meia entrada nos programas culturais e a duas viagens interestaduais gratuitas por como se diz por ônibus por viagem eu estou fazendo questão de reafirmar isso porque nós estamos vivendo um momento em que o debate sobre a existência da política nacional da juventude então para concluir o que eu queria dizer aqui é que a gente deve reconhecer a importância da existência dessa política de secretaria e se posicionar hoje no debate que está sendo feito no Brasil sobre a necessidade de continuidade tanto da política como dessa secretaria que possa desenvolver a política Obrigada Convido Sr. Rafael Gonçalves Furtado Conselheiro Estadual de Juventude do Pará Coordenador-Geral da Juventude do PPS Bom dia Gostaria de saudar a todos e a todas gostaria de saudar a mesa em nome da deputada Mariana Carvalho queria dizer que é com muita satisfação que venho até aqui representar o meu partido representar a minha juventude partido esse que aqui nessa casa vem tomando posições sempre em defesa dos interesses e em defesa da garantia de direitos da juventude juventude essa que não pode ser apenas vista como 30% da população essa juventude que precisa ser vista sim com toda a sua complexidade juventude negra juventude LGBT nós precisamos é fazer a garantia de direitos para essa juventude nós precisamos resgatar o papel de protagonismo dentro da construção de uma sociedade mais justa mais igualitária e humana para todos nós precisamos fazer com que os movimentos sociais trabalhem de fato para os interesses da juventude e é o que muitas vezes não vemos hoje vemos um aparelhamento puro e simples dos movimentos sociais eu venho de um estado onde a garantia de direitos para a juventude ela vem sendo construída nesse último final de semana fizemos a conferência estadual de juventude e a nossa e o nosso a juventude o nosso conselho no Pará é um dos poucos se não for o único que é o conselho deliberativo e nós precisamos discutir o que são de fato essas políticas públicas o que a juventude de fato precisa nós precisamos garantir a educação pública e de qualidade a juventude não pode mais ser vista e nem ser mais marginalizada como essa imprensa golpista vem fazendo como esse processo capitalismo vem fazendo com esses programas sensacionalismos que fazem da juventude vítima que é como um algoz da sociedade portanto eu acho que é o momento todo do país discutir não somente a crise econômica não somente a crise política e social moral e ética que passa o nosso país nós precisamos sim discutir a garantia de interesses para toda a juventude brasileira que vem sendo marginalizada de forma cruel por esse processo era isso a minha contribuição que eu queria dar um abraço a todos obrigado Rafael convido para o uso da palavra o senhor Alexandre Silva Nazaré secretário executivo do conselho de juventude do distrito federal bom dia juventude bom dia bom dia a todos e todas bom dia a deputada Mariana Carvalho que preside essa sessão ao deputado Felipe Bornier deputado Bruno Covas deputado Eliseu Dionísio e o deputado Lucas Virgílio satisfação o conselho de juventude do distrito federal está participando desse momento eu queria registrar também em nome do conselho em nome da juventude aqui do DF nosso repúdio em relação ao processo que foi tratado dentro dessa casa em relação a redução da maioridade penal nós estávamos nesse plenário ali naquele canto e fomos expulsos dessa casa então a gente deixa o nosso repúdio porque nós estávamos apenas acompanhando aquele processo que foi derrotado inclusive a redução e depois em manobra impressão a deputados foi refeito e foi reduzida foi feita a redução então a presidência inclusive foi derrotada naquele momento então a gente queria deixar esse registro e o nosso repúdio em relação a esse dizer também que essa câmara ela tem muito por fazer para a juventude brasileira então esse momento ele é pertinente é um momento pertinente porque a política pública de juventude ela está totalmente fragilizada no Brasil e aí a gente precisa sim dessa casa fazendo o seu papel nós temos um plano de juventude nessa casa há mais de 10 anos na gaveta que nós precisamos tirá-lo da gaveta para colocar realmente para a juventude brasileira fazer um planejamento de 10 ou 12 anos para que a gente possa realmente fazer a diferença nas políticas públicas de juventude nós precisamos que essa casa também debata a criação do sistema nacional de juventude toda essa crise é porque nós não temos um sistema nacional de juventude efetivamente funcionando no Brasil além disso nós temos os estados e os municípios sofrendo sem recursos sem apoio do governo então nós precisamos na prática de um fundo nacional de juventude que atenda as demandas dos gestores municipais dos 5.565 municípios do Brasil nós precisamos dar atenção aos estados eu falo isso porque fui gestor do governo do estado Amapá na última gestão por 4 anos e não recebi nenhum real do governo federal então não estou conjecturando estou dizendo a realidade dos fatos esse ano é um ano da terceira conferência nacional de juventude pude coordenar a primeira conferência nacional porque também fui assessor da secretaria nacional de juventude naquela gestão e hoje estamos mobilizando milhares de jovens brasileiros nesse processo e a gente agora acompanha um rebaixamento da secretaria nacional de juventude uma tentativa de rebaixamento dessa secretaria ou seja o pouco de política de juventude que nós temos a partir da lei 11.129 que é a lei que criou o conselho nacional de juventude a secretaria nacional de juventude e o programa de inclusão de jovens o pró-jovem então o que a gente está vendo agora é uma tentativa de desmonte da política de estado que foi consolidada durante esses 10 anos que a Helena fez agora um breve relato então nós não podemos deixar isso acontecer mas também não queremos entrar nesse jogo do FIC e SNJ que das mesmas forças que deixaram isso acontecer as mesmas forças que aprovaram o estatuto da juventude só com uma parte do que interessava ou seja a carteira de meia entrada a carteira de meia passagem mas o que era mais importante que era o fundo e o sistema está fora do estatuto da juventude ou seja então os 50,2 milhões de jovens brasileiros ficaram fora do estatuto da juventude na prática esta é a realidade então para concluir eu quero pedir dessa casa empenho dos deputados que estão nessa mesa contra o processo que está acontecendo no nosso país de rebaixamento não é da Secretaria Nacional de Juventude é da política pública de juventude que está sem orçamento no Brasil nós precisamos de orçamento todos sabem que não existe política pública sem orçamento então o grande problema da política pública no Brasil é nós estamos sem orçamento e é louvável algumas atitudes da Secretaria Nacional de Juventude sem dúvida nenhuma o Estação Juventude que é um programa muito interessante mas de 5.565 municípios não atingi nem 40 é praticamente e eu quero aqui registrar que o Partido Socialista Brasileiro é independente nessa casa tem uma independência propositiva na Câmara e no Senado criticando o que tem que criticar e apoiando o que tem que apoiar e também tem deputado que não segue a orientação partidária e que nós já pedimos a expulsão e a saída do partido muito obrigado gostaria de convidar para uso da palavra o deputado Lucas Vergílio do Solidariedade nosso jovem líder também aqui que vem para contribuir por essa renovação na Câmara muito obrigado senhora presidente nobre amiga deputada Mariana Carvalho senhores e senhoras deputados senhores e senhoras aqui presentes o Estatuto da Juventude define jovem como uma pessoa na faixa etária de 15 a 29 anos de idade aos adolescentes com idade entre 15 e 18 anos aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente e excepcionalmente o Estatuto da Juventude quando não conflitar com as normas de proteção integral do Adolescente o Acabouço Institucional para Tratar dos Direitos dos Jovens no âmbito do Poder Executivo Federal foi estabelecido pela Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005 que instituiu o Programa Nacional de Inclusão de Jovens pró-jovem e criou o Conselho Nacional de Juventude conjúve e a Secretaria Nacional de Juventude SNJ é lamentável que o ajuste fiscal do governo anuncie a extinção da já desestruturada Secretaria Nacional da Juventude mas o Estatuto da Juventude está fundado nos seguintes princípios que devemos sempre lembrar promoção da autonomia e emancipação dos jovens valorização e promoção da participação social e política da juventude direta ou por meio de suas representações promoção da criatividade da participação da juventude no desenvolvimento do país reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais geracionais e singulares promoção do bem-estar da experimentação e do desenvolvimento integral do jovem respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude promoção da vida segura da solidariedade e da não discriminação e valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações mas esse estatuto da juventude criado em 2013 para defender os direitos dessa parcela da população ainda não são respeitados uma população em torno de 50 milhões de brasileiros está entre os 15 e 29 anos faixa etária prevista no estatuto da juventude infelizmente o futuro de toda essa geração será comprometido devido a falta de responsabilidade na gestão da política econômica do país pois deverá haver dois anos de recessão e as oportunidades de emprego serão cada vez menores principalmente para quem deseja se inserir no mercado de trabalho é lamentável que o governo esteja promovendo um esvaziamento dos projetos em benefício dos jovens como dissemos em meio a crise econômica esvaziam-se as políticas sociais e as políticas da juventude os jovens senhora presidente se mostram preocupados com um governo desastoso e perdulário que mal consegue se sustentar e muito menos planejar ações que possam trazer benefícios sociais não temos políticas públicas para a juventude os jovens querem ações concretas como locais para a prática de esportes artes educação e combate à violência o mapa da violência referência em estudos sobre a sociedade brasileira e sua relação com o fenômeno da violência tanto em 2013 como em 2014 aponta os jovens como as principais vítimas da violência do Brasil preocupado em conferir mais segurança para a diversão e lazer da juventude apresentei o projeto de lei complementar número 1 de 2015 que tem como objetivo garantir a segurança ao jovem que frequenta majoritariamente casos noturnos eventos culturais e recreativos quando se lembra com tristeza e pesar a tragédia da Boate 15 em Santa Maria no Rio Grande do Sul que vitimou com a morte de 242 jovens universitários e centenas de feridos ganha importância iniciativas legislativas como essa para prevenir esse tipo de tragédia atualmente existe uma ausência de determinação legal que obriga a contratação de seguro de responsabilidade civil das empresas proprietários promotores ou organizadores de eventos artísticos recreativos culturais esportivos e similares por danos pessoais causados aos respectivos participantes em decorrência de suas atividades e operações regulares sendo assim o projeto que apresentei tem o objetivo de tentar resguardar a vida e a integridade física das pessoas que frequentam para o próprio lazer os seus estabelecimentos e os locais acima mencionados além dos direitos sociais dos jovens brasileiros acredito que o acesso e qualidade da educação no país para finalizar seu presidente seja acredito que o acesso à qualidade da educação no país seja um dos principais desafios a serem travados pela terceira conferência nacional da juventude em dezembro as propostas e resoluções da etapa nacional servirão de subsídios para a elaboração do plano nacional de juventude portanto imprescindível que a juventude cobre dos governos para mais recursos para a construção de escolas técnicas profissionalizantes que se institua a disciplina empreendedorismo para capacitar aqueles que querem ter o seu próprio negócio mais acesso ao programa de primeiro emprego e escolas padrões com ensino de qualidade em tempo integral mais recursos para a construção de quadras poliesportivas e programas de valorização e incentivo aos alunos a atletas que sejam destaques e talentos nos esportes dentre tantas demandas que precisam ser atendidas pelo poder público muito obrigado muito obrigado a todos os presentes fica aqui essas as palavras e as ponderações do solidariedade esse partido também jovem a qual eu represento e estamos aí tentando fazer uma política da juventude diferenciada assim como os meus novos pais a nossa nobre deputada Mariana Carvalho que vem representando a juventude aqui na Câmara dos Deputados obrigado a todos muito obrigada deputado Lucas Vigília convido para uso da palavra o senhor Rafael C. Badaer Fleury Curado vice-presidente do conselho de juventude do distrito federal e coordenador nacional da juventude socialista brasileira da região sudeste bom dia a todos e todas está funcionando o áudio é só começar fazendo uma correção deputado eu sou coordenador nacional da região centro-oeste sou aqui de Brasília deve ter sido mas agradecer o convite a todos e a todas cumprimentar aqui toda a juventude presente parabenizar a deputada Mariana Carvalho dizer que eu fico muito contente de ver uma mulher jovem conduzindo os trabalhos aqui da sessão é uma cena rara de se ver e rara primeiro porque temos poucas mulheres aqui na Câmara Federal segundo porque são muitos poucos jovens aqui eu procurei fazer uma pesquisa antes de subir para fazer a minha fala são apenas 23 jovens e desse esse dado pode estar errado mas identifiquei apenas um jovem que não tem nenhuma ligação familiar com a política não tem nenhum parentesco político isso já é simbólico do quão difícil é um jovem que não vem de uma família ligada à política acender e ter aqui seu espaço oportunidade de falar também e participar dos rumos decisórios do país isso é parte de um processo de crise política de representatividade que a gente vive que não se esgota só aqui na Câmara Federal e sim em todos os espaços de representação política que nós temos no país porque hoje para se ter voz e poder político sobretudo quem influencia quem tem condição é quem está em pleno acordo influenciado pelo poderio econômico e não por acaso a juventude em geral não chega a esses espaços isso se torna ainda mais preocupante mais problemático no momento que a gente vive de crise econômica de crise política como foi colocado a gente vive um momento em que sobretudo é sobre a juventude que recaem os custos dessa crise quando o meu antecessor Alex Nazaré fala do Fundo Nacional de Juventude que não tem dinheiro o jovem fica a pensar dinheiro para botar em conta na Suíça tem dinheiro para esquema em tudo quanto é lugar tem mas para a juventude não tem para a juventude sempre nos falta então por isso é fundamental que a gente reflita a importância dessas vozes aqui dentro do Congresso Nacional porque o debate que está sendo colocado aqui ele afeta diretamente a vida de milhões de pessoas lá fora que não se sentem parte da política que não são de fato parte dos processos que estão sendo conduzidos aqui dentro uma juventude que tem o seu direito à educação negado por exemplo direito constitucional que muitas vezes não se tem acesso e aí nesse momento de fragilidade o governo federal procura cortar o que? o Fies e o Pronatec nos dá acesso à educação a Câmara Federal autoriza a cobrança de mensalidade na pós-graduação expulsando quem não tem condição de pagar essa mensalidade da Universidade Brasileira no momento de crise em que os índices de desemprego aumentam para toda a população é sobretudo a juventude que mais fica desempregada que tem dificuldade de ter o seu primeiro emprego os índices de desemprego entre a juventude são em geral o dobro das outras faixas etárias do país e aí a Secretaria Nacional de Juventude que deveria ter a obrigação de pensar soluções de geração de renda e de ocupação da juventude juventude que está fundando startups juventude que está montando cooperativas através da economia solidária juventude que está se organizando através da economia criativa essa Secretaria Nacional de Juventude que era para fomentar esse tipo de processo sofre um rebaixamento e a juventude mais uma vez é secundarizada no país quando a gente fala aqui de retrocesso com relação a temas que em princípio parecem não dialogar diretamente com a juventude como combate à homofobia a gente está falando de jovens que estão sendo expulsos de casa por terem ainda na sua família uma concepção conservadora e preconceituosa que não tolera que esse jovem ou que essa jovem seja o que ela é e aí a gente aumenta ainda mais os índices de déficit habitacional entre a juventude são sobretudo os jovens que não têm a moradia própria que não têm onde morar e que por conta de uma mentalidade atrasada e preconceituosa que parlamentares que negam a combater são expulsos de suas casas e estão sendo colocados na rua é aqui o Congresso Nacional que tira o direito da mulher a tomar sua pílula quando tiver sofrido um abuso sexual a mulher é estuprada e vai ter que assumir uma criança que não é de fato fruto do seu desejo ela foi obrigada a ser submetida a esse processo e essa mulher muitas vezes de novo não vai ter um amparo familiar porque a cultura machista a cultura que deriva do patriarcado ainda coloca na mulher a culpa das violências que sofre por fim para concluir a crise gera também processo de violência sempre quando se há uma crise econômica você aumenta os processos de criminalidade é de novo o jovem sobretudo o jovem negro que mais morre com processo de violência no país a maior parte das mortes violentas do país são sobre jovens negros a maior parte da população carcerária do país é a população negra e é sobretudo esse jovem negro o bode expiatório do problema da violência do país quando é rebaixada a maioridade penal e colocado sobre ele que é a principal vítima as culpas de um processo do qual na minha altura eu vou entrar para concluir que já terminou o meu tempo queria apenas dizer que concordando ou não com todas essas pautas que eu coloquei aqui e é natural é normal que há quem não concorde o preocupante não é haver a discordância o preocupante é não ter nenhum jovem com esse perfil homossexual ou negro ou originário de classes menos abastadas aqui na câmara fazendo a sua fala isso é um cerceamento isso é um sinal tomara que seja deputado seria importante certo mas esse é um problema é um problema que nós vivemos dentro do país de representatividade o problema não é haver discordância o problema é não haver oportunidade de fala a juventude que está lá fora existe sim e quem vai deixar de existir são esses parlamentares altistas que deixam de dialogar cada vez mais com a sociedade brasileira muito obrigado presidente Mariana gostaria de conceda a palavra a deputada Raquel Muniz cumprimentar a nossa jovem presidente doutora Mariana e dizer que nós estamos aqui representando o norte de Minas e lá a juventude teve oportunidade de mudar a sua vida através da educação e eu participei desse processo de levar o ensino superior para uma das regiões mais carentes do Brasil que é o norte de Minas estou aqui para fazer homenagem para os jovens do Brasil e lembrar essa câmara está aqui o nosso deputado Felipe Burnet que tem um projeto maravilhoso aqui que é o estágio visita e que tem recebido jovens do Brasil inteiro e essa câmara tem esse papel de mostrar os espaços aqui para que os jovens possam desejar também participar da política ser candidatos também e quero desejar a todos os jovens do Brasil que eles possam sim seguir um bom caminho e o melhor caminho é a educação que é a minha maior bandeira nessa casa juntos vamos lutar para termos o FIES novamente muito obrigada obrigada deputada Raquel Muniz que tem lutado muito por essas causas pela educação acompanho na comissão de educação então obrigada pelas suas lutas que ajuda não só Minas Gerais mas sem dúvida o nosso país e o Brasil e a nossa juventude brasileira concedo a palavra ao Arthur Porto Perpétuo representante da juventude do PMDB do Distrito Federal Bom dia a todos gostaria de cumprimentar a presidente Mariana Rios pela iniciativa ao deputado Felipe Burnier ao deputado Bruno Covas eu quero relembrar a sua fala presidente a importância que o jovem tem hoje de saber que existem parlamentares que o defendam mas a importância principalmente do jovem ter espaços para se defender eu quero trazer uma pauta maior eu acredito seja maior do que todos nós do que todos os partidos hoje o mais importante do que discutir nesse momento todos os nossos projetos os nossos problemas que são sempre agravados dentro da juventude é a discussão do espaço para essa discussão por mais que pareça não tão relevante mas eu acredito ser um grande retrocesso o que vem acontecendo em todo o Brasil eu fui secretário adjunto da Secretaria de Juventude do Distrito Federal nós criamos a primeira Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal e ela retrocedeu por punho financeiro o governo do Distrito Federal precisava desse caixa e extinguiu essa secretaria transformando numa coordenadoria e agora com essa surpresa a SNJ também voltando atrás eu acredito que nós operadores de PPJ para mim eu vejo como uma visão de que é uma faculdade você se dedica anos na sua vida você estuda você se capacita e você está produzindo um documento que eu faria uma analogia a uma monografia que você vem se dedicando e parece que de repente a energia acaba o computador desliga e você fica naquela sensação do que que vai ser salvo o que que você vai conseguir reaproveitar então eu gostaria de trazer essa discussão desses espaços que tenhamos espaço de discussão inclusive essa casa já criou uma Secretaria da Mulher poderia quem sabe criar uma Secretaria de Juventude Interna para discutir todos os projetos pertinentes à nossa juventude essa é a minha colaboração a minha crítica que eu gostaria de ficar registrada muito obrigado obrigada Arthur só para comunicar esse pedido já foi feito à presidência da Câmara e estamos trabalhando para se Deus quiser termos a Secretaria da Juventude como já existe a Secretaria da Mulher aqui já é uma luta dessa bancada jovem que estamos tentando e já foi até feito pedido ao presidente da Câmara gostaria de convidar o senhor Fernando Silva Bispo coordenador do Movimento Brasil Livre Bom dia Bom dia a todos bom dia senhora presidente membros da mesa bom dia a todos que se encontram aqui presentes gostaria de agradecer ao Partido Democratas pela oportunidade que me deu de falar nesse plenário e também gostaria de agradecer a todos os membros do Movimento Brasil Livre que juntamente comigo estão acampados em frente ao Congresso Nacional para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff quando fui convidado para vir a essa comissão geral falar sobre políticas públicas para a juventude pensei que as pessoas que subissem nessa tribuna viessem falar de soluções para a juventude desse país viessem falar de propostas sérias para os jovens e trouxesse diagnósticos que pudessem nos ajudar a resolver esses problemas mas infelizmente o que vejo são apenas jovens doutrinados que pouco sabem o que dizer e só repetem os rótulos já conhecidos os rótulos de que todo preto e pobre é bandido os rótulos de que o governo deve resolver o problema dos pobres porque são muito ignorantes e não conseguem resolver os seus problemas sozinhos eu fui obrigado a ouvir aqui que todo o negro no seu futuro vai parar na cadeia eu fui obrigado a ouvir aqui que o pobre não tem futuro se não for ajudado pelo estado eu venho hoje aqui a essa tribuna trazer tentar trazer aliás uma nova visão tentar trazer para esta casa um novo meio de se fazer a política não só para a juventude mas a política para o nosso país é preciso deixar a decisão dos caminhos e dos objetivos na mão do cidadão e não na mão do estado não na mão do governo o presidente da república os deputados os senadores e os ministros não são senhores ungidos que sabem o que é melhor para a mãe de casa para a dona de casa para o pai de família o que eu venho trazer aqui hoje é um modo de visão que respeite o indivíduo infelizmente hoje o Brasil tem um estado gigantesco e obeso ineficiente que impede sim muitas pessoas principalmente os jovens mais pobres de subir na vida e é este estado gigantesco que hoje eu venho tentar combater o alicerce da juventude na minha humilde opinião é a educação e a educação no Brasil todos nós sabemos é um problema muito grande e foi dito aqui por muitos e muitos e sempre a solução que apresentam é melhorar a educação pública mas ninguém diz como melhorar a educação pública todos acham que o estado deve administrar a escola todos acham que os pobres da periferia tem que se submeter a péssima qualidade do ensino público eu venho aqui dizer que não eu venho aqui trazer a proposta uma proposta já conhecida de alguns países e já está sendo colocada em prática que é a proposta de vales para educação ou de vouchers onde o governo ao invés de administrar a gestão ao invés de administrar a educação pública ele oferece vales para as famílias para que elas possam escolher a escola escola privada essa onde o seu filho pode estudar eu quero que o menino da periferia possa estudar na mesma escola do filho do patrão mas infelizmente não é isso que a gente vê o que a gente vê é uma elite arrogante dizendo que todos os pobres tem de se submeter ao péssimo ensino público enquanto o governo continuar tentando dominar a educação nesse país só para concluir presidente nós não conseguiremos avançar na educação e enquanto eu for obrigado não só eu mas muitos outros jovens enquanto nós formos obrigados a ouvir tantos outros socialistas subirem nessa tribuna ou falarem para a imprensa que pobres e negros e gays não tem oportunidades nesse país enquanto nós apenas ficarmos ouvindo reclamações e mais reclamações sem apresentar nenhuma única mísera solução nós não iremos evoluir porque infelizmente a esquerda que dominou esse país só sabe reclamar só sabe se vitimizar mas eu quero dizer que eu como negro como pobre como homossexual não me vitimizo eu venho aqui eu vou em qualquer lugar porque eu quero lutar eu quero alcançar o meu sucesso e não me rastejar atrás do Estado muito obrigado com cedo a palavra ao deputado José Augusto bom dia participar aqui desse encontro está sendo muito gratificante porque apesar de eu ter uma idade já avançada eu sou um jovem na política e gostaria de cumprimentar a presidente tão jovem primeiro mandato assim como eu é isso presidindo o Felipe que é lá da minha terra lá do Rio de Janeiro eu não queria deixar passar essa oportunidade de ver vocês lutando pela política pública de jovem mas que a gente não perdesse a oportunidade de falar para o jovem das suas obrigações e responsabilidades porque se a gente não conscientizar o jovem das suas obrigações e das suas responsabilidades daqui a 20 ou 30 anos nós vamos chegar aqui nesse congresso e vamos ouvir a mesma coisa assim como o nosso amigo que nos precedeu disse que sempre há a mesma fala então eu acho que nós precisamos não podemos perder essa oportunidade muito obrigado obrigada deputado concedo a palavra ao senhor Antônio Neto representando todos os jovens do serviço público e jovens servidores da câmara Obrigado 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 presidente Bom dia deputados Bom dia colegas e é importante falar que saiu uma pesquisa de que o Brasil é o sétimo país com o maior número de jovens no mundo e nós somos muitos muitos que querem mudança muitos que querem participar e contribuir para a transformação do seu país como dizia o colega antes de mim nós não podemos nos vitimizar e não podemos colocar a culpa no estado pelo nosso pelo nosso não sucesso ou por não alcançar alguma coisa nós temos que nos juntar nos unir e lutar para um país diferente eu enquanto jovem jovem servidor público tenho muito orgulho de dizer que eu trabalho para um estado brasileiro cada vez melhor e que possa atender essa juventude porque é mais importante do que reclamarmos do que dizermos que necessitamos de mudança nós temos que ir e agir seja por meio dos movimentos sociais seja por meio da política seja por meio do serviço público nós temos que trabalhar para que os canais de participação sejam abertos o parlamento nosso parlamento é um parlamento que cada vez mais se aperfeiçoa para abrir os canais de participação à sociedade principalmente ao jovem temos aqui vários programas para estimular a participação do jovem na política e também para entender o papel do parlamentar nós temos trabalhado intensamente para melhorar a qualidade de acesso do cidadão à câmara dos deputados e ao congresso nacional isso é muito importante pois aqui nós temos os representantes do povo aqui se faz a política institucional e na rua fazemos a política real então temos que unir os dois unir as vontades e trabalhar para que cada vez mais o que se decide aqui esteja alinhado ao que a rua quer nós trabalhamos intensamente enquanto servidores para que a mudança seja feita também dentro das instituições isso é essencial para que o nosso trabalho seja o resultado do que demanda a rua nós precisamos também estimular e fazer com que o jovem tenha apoio na educação e em sua formação que é essencial para qualquer cidadão do nosso país sem educação nós não temos como avançar Brasil pátria educadora sim mas precisamos educar os nossos jovens para que eles saibam pedir pelos seus direitos o jovem quando é empoderado ele é um agente de mudança sem igual ele consegue trazer a transformação e justamente pela diferença de ideias não importa o espectro ideológico o que importa de fato é a criatividade e a inovação que é inerente ao jovem e quando falamos em jovem não é só jovem de idade temos também os jovens de coração porque todos aqueles que querem mudança e que querem transformação para o nosso país são jovens não importa se tem 20, 30, 40 ou 50 anos o importante é querer avançar e melhorar para o nosso país de nada adianta nós enquanto jovens só reclamarmos porque a reclamação é inerente a todos nós nós devemos agir e buscar nós mesmos construir a transformação e a mudança não importam os meios obrigado presidente obrigado a todos e tenham um bom dia muito obrigado Antônio já deixando aqui o reconhecimento pelo trabalho da nova secretaria tentando atrair cada vez mais jovens aqui ao parlamento convido pela liderança do PMN o deputado Irã Gonçalves a secretaria tentando atrair cada vez mais jovens aqui ao parlamento convido pela liderança do PMN o deputado Irã Gonçalves Bom dia presidente bom dia ilustres deputados componentes da mesa minhas senhoras meus senhores convidados eu queria enaltecer essa essa ideia de se criar essa comissão geral porque eu acho que o Brasil precisa resgatar esse tema que o governo brasileiro tem usado eu quando entro no meu carro e ligo a rádio sempre ouço aquele jargão Brasil uma pátria educadora eu acho que nós devemos transformar esse jargão em realidade no Brasil se nós não tivermos educação de qualidade nesse país tudo cai por terra todos esses 20 programas de inserção e desenvolvimento e apoio à juventude brasileira eles não vão funcionar se nós não tivermos jovens adequadamente educados no Brasil eu quero agradecer também aqui a presença do senhor Ayrton Dias que ao ser convidado para participar desse evento me solicitaram sugestão de alguém do meu estado que tivesse envolvimento e responsabilidade com formação e apoio a políticas para a juventude no meu estado o meu estado é um estado longínquo como o da presidente Mariana é um estado mais pobre que o seu presidente e é um estado que depende muito de políticas voltadas à juventude e que não são implementadas pelo governo elas são implementadas pelo sistema Fercor pelo sistema S lá no nosso estado a presença e o trabalho do sistema Fé Comércio é reconhecido por todos nós e aqui doutor Ayrton Dias o senhor terá um parceiro para defender com que a gente evite de se tirar recursos que são destinados ao sistema e que levam desenvolvimento bem-estar formação lazer e cultura no nosso estado através do sistema que você com tanta competência preside lá parabéns pelo trabalho que você faz obrigado por vir aqui para abrilhantar essa comissão geral e lá nós estamos sempre irmanados para que o sistema Fercor desenvolva frutifique e que apoie os jovens do Brasil que são tão pouco apoiados pelo governo brasileiro eu vi eu tomei conhecimento e procurei estudar sobre os programas de apoio que o governo brasileiro dá aos jovens desenvolve em relação aos jovens do Brasil a grande maioria funciona de forma incipiente e eu vou dar um exemplo aqui do estímulo que o governo brasileiro dá ao esporte que é um fator importante de inclusão social nós nesse ano todo nós discutimos com o ministro do esporte a respeito a respeito de implantação de praças do esporte em lugares pequenos de acesso a 50 mil habitantes infelizmente apesar do trabalho grande da boa vontade do ministro nós não conseguimos implantar nenhuma praça do esporte no meu estado não sei no estado de vocês mas nós temos aqui um desafio nós precisamos continuar defendendo essas ideias defendendo esses programas e fazendo com que esses programas saiam do papel e que funcionem na prática e que sejam cobrados pelas representações da sociedade civil que estão aqui presentes isso é um desafio para todos nós contem comigo presidente parabéns pela comissão parabéns pelo debate parabéns por todos aqueles que me antecederam nas falas e nós precisamos estar irmanados para que nós tornemos realmente o Brasil uma pátria educadora porque isto só está servindo de jargão de apelo político nós precisamos tornar realmente o Brasil uma pátria educadora um grande abraço a todos e muito obrigado muito obrigada deputado Irã e nós que somos de estados vizinhos sabemos bem as dificuldades que tem principalmente também quando se fala a região norte do país convido para uso da palavra o senhor Luiz Felipe Nunes da Costa coordenador do movimento Brasil Livre bom dia a todos em primeiro lugar gostaria de agradecer também ao Democratas que me proporcionou estar aqui presente hoje bom dia senhoras e senhores parlamentares e demais presentes me chamo Luiz Felipe Nunes sou de Campina Grande na Paraíba porém há mais de uma semana estou acampado aqui na frente do Congresso Nacional tenho 21 anos sou estudante de direito e coordenador do movimento Brasil Livre também na Paraíba a minha cidade a minha cidade é conhecida como a capital do interior do nordeste brasileiro pelo maior São João do mundo mas também como um dos maiores polos industriais do nordeste bem como um dos maiores polos tecnológicos da América Latina sou nesta tribuna mais um filho orgulhoso de Campina Grande a rainha da Borborema não prosseguirei elogiando a minha cidade caso contrário precisarei de muito mais tempo que o que me foi dado o tema políticas públicas para a juventude me remete impreterivelmente a educação não dá para fugir não dá para ignorar há muito a ser reformado na educação brasileira a escola os programas de ensino os projetos todos eles em sua grande maioria parecem perder o foco de seu real objetivo o serviço ao indivíduo revelando e desenvolvendo as suas aptidões sua vocação e seus talentos a escola promovendo o indivíduo de forma a incliná-lo em direção a realização de seu melhor enquanto ser humano infelizmente senhoras e senhores não é isso que vem ocorrendo qual é o ambiente ideal para o desenvolvimento da juventude brasileira o que nós precisamos para atingir patamares de reconhecimento internacional padrão FIFA o que está emperrando a engrenagem da educação pública trabalho numa escola pública localizada numa comunidade carente que tem a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da rotina escolar seus métodos de ensino o material didático utilizado para a educação de nossos jovens e percebo que há muito o que ser mudado o nosso sistema público de ensino está falido porque o modelo atual é pesado não se movimenta e prejudica os alunos precisamos ter novamente a consciência de que a escola é lugar de se aprender a ler a escrever a fazer cálculos matemáticos a conhecer a geografia e a história de maneira que tal conhecimento abra o horizonte dos jovens e não os prendam intelectualmente a determinadas doutrinas nocivas e desleais que controlam e direcionam o indivíduo a um posicionamento social puramente reivindicatório e longe de torná-lo capaz de seguir em frente por seus próprios méritos e ganhar o que for justo e ricober do mundo não dá para esperar grandes coisas de alunos que leem livros escritos pela senhora Marilena Chaui doutora senhora que já demonstrou inúmeras vezes na aptidão para educar alguém moralmente e filosoficamente melhor que ela muito melhor que ela são as famílias que já praticam mesmo com todos os empecilhos impostos pelo Estado brasileiro práticas de homeschooling percebo que as políticas públicas para a juventude que são implementadas atualmente não possuem essa característica libertadora senhores se queremos que nossos jovens façam o dever de casa antes de tudo precisamos que a escola faça o seu dever de casa o que nós podemos esperar de escolas em que alunos não podem ser reprovados o que podemos esperar de escolas que recebem verbas que levam em consideração apenas a quantidade de alunos matriculados mas não a qualidade destes alunos se queremos liberdade antes de qualquer coisa precisamos dar responsabilidade aos nossos jovens só para concluir senhora presidente vou além enquanto esse preceito da responsabilidade não estiver incutido na consciência de cada indivíduo nós teremos cidadãos incapazes de dar o seu melhor de realizar-se individualmente e de em atingindo as suas vocações consequentemente trazer benefícios para a sociedade meus amigos jovens do Brasil que estão me assistindo neste momento enquanto um dos coordenadores do movimento Brasil Livre trago a vocês uma mensagem de esperança por um futuro melhor o sonho de viver num país não apenas livre da corrupção sistemática do estado incompetente de valores corrompidos da demagogia que engana milhões de políticas públicas equivocadas que atrasam o indivíduo de vidas sem perspectivas trago-vos um sonho real de liberdade de um país próspero por ter indivíduos prósperos independentes e satisfeitos de um só para concluir senhora presidente de um ambiente favorável ao empreendedorismo de um estado eficiente naquilo que lhe for indispensável particularmente hoje nesta tribuna realiza um sonho de adolescente tenho lutado e perseguido os meus sonhos firmemente com muita fé e sinceridade sendo ferramenta do meu senhor Jesus Cristo e tenho certeza que muitos foram tocados e desde já contribuirão cada um à luz de sua vocação para um Brasil melhor Viva o Brasil! 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 Muito obrigada! Eu gostaria de convidar para uso da palavra pela liderança do PT deputado Léo de Brito Senhora Presidenta Mariana Carvalho Senhoras e senhores deputados gostaria de saudar aqui os deputados que estão presentes Reginaldo Lopes Irã Gonçalves Lucas Vergílio Domingos Neto Raquel Bruno Covas deputado Burnier deputado José Augusto não sei se esqueci algum dos colegas mas gostaria de saudar todos saudando também aqui a juventude aqui presente todos os movimentos fazer uma saudação especial à Secretaria Nacional de Juventude aqui na presença da Helena Abramo dizer Helena que fico muito feliz de revê-la o Reginaldo Lopes deputado Reginaldo Lopes queria fazer uma saudação especial porque foi digamos assim um dos daqueles que mais que esteve à frente do processo de construção das políticas públicas de juventude eu era secretário de juventude do estado do Acre de 2003 a 2006 e assim como vários secretários de vários partidos na época fui vice-presidente do Fórum Nacional de Gestores de Política de Juventude nós pudemos tivemos a oportunidade uma grande oportunidade de construir as grandes conquistas que as políticas de juventude tiveram ao longo desse período primeiro com a construção do marco regulatório e aí a importância e o papel que esta Casa de Leis a Câmara dos Deputados assim como o Senado Federal o Congresso Nacional teve em puxar esse debate um debate de grande relevância e que mobilizou milhares de jovens dos 27 estados da federação para que nós possamos chegar hoje e dizer que avançamos isso é muito importante isso é fundamental que seja dito aqui que talvez muitos não tenham participado desse processo mas estão inclusive sendo beneficiados muitos jovens milhões de jovens nesse momento estão sendo beneficiados por aquela luta que parecia uma luta de formiguinha mas que agora se tornou grandes se tornaram grandes conquistas e aí eu quero falar do papel que a Câmara teve na aprovação deputado Reginaldo da PEC da Juventude reconhecendo a juventude como sujeito de direitos concreto o papel que a Câmara teve na construção do Estatuto da Juventude com toda a juventude brasileira e obviamente que como consequência desse grande movimento que foi sendo feito Brasil afora nós tivemos conquistas que talvez se não fosse o papel do Estado brasileiro e aqui eu quero asseverar o papel do Estado brasileiro porque se nós fôssemos depender tão somente da mão invisível do mercado nós não teríamos os avanços que nós tivemos nos últimos 10 anos e aí eu quero destacar que graças a esta Câmara dos Deputados e a governos como o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma nós temos uma Secretaria Nacional de Juventude que temos que defendê-la agora na reforma administrativa temos várias secretarias e órgãos gestores que foram criados pelo Brasil afora temos o Conselho Nacional de Juventude temos vários conselhos em municípios e estados que foram construídos ao longo desse tempo temos programas temos grandes conquistas como a política de cotas o ProJovem o Fundo Social do Pressal que garante mais recursos para a educação para a saúde para a ciência e tecnologia nós temos programas importantes que atacam a questão da violência que existe hoje no país sobretudo contra a juventude negra e pobre como o programa Juventude Viva nós temos o FIES nós temos o ProUni nós temos o ReUni que ampliou as vagas na educação pública no nosso país o Pronatec os pontos de cultura o Bolsa Atleta e aprovamos recentemente o PNE que hoje sem sombra de dúvidas é uma das mais importantes políticas para a juventude do nosso país então eu quero senhora Presidenta dizer que milhões de jovens principalmente pobres principalmente jovens que jamais teriam oportunidade estão tendo essas oportunidades hoje graças a essa força do Parlamento junto com governos que tem um compromisso com a juventude e finalizo dizendo senhora Presidente da importância que nós temos nesse momento para evitar retrocessos porque hoje nós temos nessa casa uma pauta medieval uma pauta uma pauta contra as mulheres uma pauta que quer o encarceramento da juventude uma pauta que é contra os povos indígenas que não conhece a diversidade dos povos fundadores do nosso país e hoje nós temos uma PEC que vai acabar com a demarcação das terras indígenas e nós não queremos que esse ataque inclusive que está sofrendo a educação pública no nosso país é mais uma pauta medieval que nós temos que estar nos defendendo estou conclamando aqui a todos os partidos porque eu sei que tem juízo aqui nessa casa e dizer que nesse momento em que nós sofremos hoje estamos sofrendo uma crise econômica é fundamental deputada Mariana vossa excelência que é do partido da social democracia brasileira estamos juntos na CPI dos crimes cibernéticos aqui tem tido uma atuação importante na defesa da juventude é fundamental que nós façamos uma defesa do orçamento da juventude nesse momento de crise muito obrigado obrigada deputado Léo de Brito conceda a palavra a senhora Beatriz Kicis coordenadora do resistência popular bom dia a todos quero começar cumprimentando a presidente desta mesa deputada Mariana Carvalho por quem aprendi a nutrir profundo respeito e afeto por ter presidido a audiência e aqui compareci de crimes cibernéticos sua seu pulso durante a audiência sua condução merecem respeito e registro gostaria também de dizer que estou um pouco ansiosa aqui porque estava acompanhando a fala dos que me antecederam e gostaria de registrar os meus aplausos ao Holiday ao Luiz Felipe porque acompanhando a transmissão desta sessão pela TV Câmara fui informada que durante a fala desses dois que sentados ao lado direito aqui desse plenário a transmissão foi cortada e que apenas estão transmitindo a fala daqueles que estão sentados ao lado esquerdo e isso muito me preocupa talvez agora mesmo a minha fala nesse momento esteja sendo cortada também e eu esteja sendo acompanhada apenas pelo link pelo link da internet espero que isso não se repita é realmente extremamente preocupante quando estamos aqui para exercer o nosso direito a fala e já na CPI de crimes cibernéticos já nos estranho causou profunda estranheza o MBL até mesmo Dilma Bolada Marcelo Reis o Revoltados e eu sermos também convidados a essa CPI espero pois poder muito agradecido espero então poder contar com essa transmissão para que o povo brasileiro que já se habituou a assistir as sessões dessa casa eu mesma sou uma assídua espectadora dessa da transmissão da TV Câmara ok muito obrigada então venho usar o tempo para falar sobre educação tenho acompanhado já há bastante tempo e participado de uma ONG chamada Escola Sem Partido que luta contra essa doutrinação ideológica desde a mais tenra idade das nossas crianças e isso é extremamente preocupante existe hoje tramita aqui na casa projeto de lei chamado Escola Sem Partido que nós apoiamos porque queremos o fim da doutrinação ideológica mas veja bem queremos que não haja nenhum tipo de doutrinação seja de direita ou de esquerda queremos que as nossas crianças sejam deixadas em paz queremos que os pais sejam os responsáveis por conscientizar as suas crianças e que a escola faça o que tem que fazer que é educar apenas ensinando a matéria curricular e deixe que os pais como garante o tratado de São José passem para as crianças a sua consciência sem intervenção do Estado que essa intervenção é nefasta e aqui os jovens que me antecederam demonstraram isso quão nefasta tem sido essa doutrinação bem em defesa disso também dessa liberdade de consciência hoje vi com surpresa um tweet do Chico Pinheiro dizendo que enquanto nos Estados Unidos se desarma se procura desarmar aqui se quer armar enquanto nos Estados Unidos vão a Cuba aprender medicina no Brasil ainda se teme o comunismo e se quer e se contesta o mais médicos quero dizer que tememos sim tememos o Estado totalitário estamos aqui jovens pessoas mais maduras como eu que conhecemos a história e sabemos que o mal que o totalitarismo já fez a humanidade nós tememos sim e estamos aqui para trazer a nossa voz por isso queria trazer uma também uma manifestação de várias vozes que estou representando aqui de jovens e também pessoas mais maduras dizendo que nos traz profunda contrariedade perceber o quanto a cada dia o parlamento muitas vezes se deixa conduzir por vontades que não emanam do povo insistindo em repetir obstinadamente a falácia de que o atendimento a reivindicações mais do que notórias depende do clamor das ruas ora senhores as ruas vêm deixando muito claro há tempos o que a população exige dessa forma agindo com a lealdade que gostaríamos de perceber em sua atuação parlamentar consideramos de extrema relevância comunicar a vossas excelências os pontos a seguir vemos com profundo desagrado a ruína do Estado de Direito em nosso país promovido sistematicamente pela base do governo com um caval omissivo muitas vezes da oposição hoje os direitos do povo brasileiro estão sob ameaça maior do que no início das manifestações das ruas as quais o governo reagiu com truculência fingidamente rejeitada pela mesma oposição hoje há mais votações a portas fechadas e madrugadas adentro mais projetos contra o povo e menos representatividade no parlamento o abuso na propaganda de governo e comprometimento ideológico extinguiram toda a legitimidade da mídia tradicional a migração maciça da audiência para os canais alternativos em busca de informação qualificada e confiável confirma essa realidade o sistema eleitoral que elegeu os atuais parlamentares não cria vínculo entre o povo e representantes os quais dependem mais de estruturas do estado do que do voto direto que se elegeram a voz que aqui está se manifesta se manifesta e tem uma agenda clara e limpa para o Brasil que visa aumentar a transparência e preservar o pouco de estado de direito que resta no país querem nos representar então sugerimos o seguinte pressione o presidente da câmara quem quer que seja pelo encaminhamento dos pedidos de impeachment de Dilma Rousseff para que sejam votados pelo senador implantem imediatamente o voto impresso e o fim do coeficiente eleitoral rejeitem de plano toda e qualquer medida contrária a plena liberdade de expressão para essas causas vossas excelências terão o nosso apoio sem restrições pois elas mesmo não exaurindo a expectativa popular traduzem os interesses mais imediatos do povo brasileiro se ao contrário esses itens não forem atendidos de pronto hoje consideraremos parte do problema e não representantes e muito menos aliados do povo muito obrigada muito obrigada convido para uso da palavra pela liderança do PSDB deputado Bruno Covas aproveitando para fazer um registro quando saí candidata vereadora tive a grande oportunidade de ter Bruno na minha cidade em Porto Velho me motivando e foi uma das pessoas que mais me motivaram a saber que a juventude poderia estar ocupando algum cargo político e hoje eu tenho a honra e a alegria de poder estar aqui no parlamento ao seu lado com a palavra deputado Bruno Covas cara amiga deputada que hoje preside esta reunião deputada Mariana Carvalho deputados aqui presentes público acompanhando hoje essa sessão telespectadores da TV Câmara prazer poder estar aqui hoje nesta reunião que trata de um tema tão importante que são as políticas públicas de juventude deputada Mariana Carvalho tenho a oportunidade de lembrar eu tive a oportunidade de visitar Porto Velho quando a sua lançamento de candidatura vereadora que era inclusive na época a presidente nacional da juventude do meu partido do PSDB e passamos por todas as capitais lançando candidatos jovens a vereadora e a vereadora e tive a oportunidade de passar naquela oportunidade pela capital do seu estado de Rondônia e vendo hoje essa deputada presente atuante e querida e respeitada por todos os deputados todos os partidos para a população que aqui vem na Câmara dos Deputados eu acho que a nossa missão é contra dois grandes desafios o primeiro desafio o jovem não gostar da política isso é claro me lembra o grande famoso poema o analfabeto político de Bertolt Brecht aonde ele diz que o pior de todos os analfabetos é o analfabeto político aquela pessoa que não ouve não escuta e não participa dos debates políticos que estufa o peito e diz em alto e bom som eu odeio a política mas é do analfabeto político que nasce a prostituição o menor abandonado as mazelas sociais e o político corrupto eu tenho certeza que se Bertolt Brecht fosse vivo e fosse brasileiro ele também diria que é do analfabeto político que nascem os aloprados que nasce a lava jato que nasce o petrolão que nasce o mensalão eu acho que esses são grandes desafios que nós temos por aí é bem verdade que hoje a nossa população como um todo não quer participar não quer se envolver não quer fazer política mas quando isso contamina a nossa juventude que é quem tem a maior capacidade de se indignar em relação a status quo isso contamina o futuro da democracia no país isso inclusive contamina o nosso hino que diz verás que um filho teu não faz a luta e exemplos positivos não faltam e queria registrar aqui o bom exemplo da Carla Zambelli que mesmo com tumor cerebral aqui se encontra acorrentada porque quer defender o seu país quer defender aquilo que acredita que mais carlas possam se multiplicar na nossa juventude fazendo que o jovem possa abrir os olhos para a participação política e vendo que na política ele pode sim mudar a realidade que ele tanto deseja mas outro grande desafio além desse do fato de que o jovem não gosta da política é o fato de que a política não gosta do jovem numa dilema tostines quem não sabe o que é causa o que é consequência se é o jovem gostar da política que leva a política não gostar do jovem o fato é que faltam mais políticas públicas transversais porque o juventude não é só uma questão vertical é uma questão horizontal envolvendo os mais diversos segmentos que vão da educação a questão da atenção das DSTs a possibilidade do primeiro emprego acesso à cultura ao esporte enfim algo que multiplica e passa por várias questões cito inclusive Arnaldo Antunes que diz a gente não quer só comida a gente quer comida diversão e arte a gente não quer só comida a gente quer saída para qualquer parte a gente não quer só comida quer bebida diversão balé a gente não quer só comida a gente quer a vida como a vida quer nós queremos uma juventude mais participante mais envolvente podendo ela sim discutir o seu futuro a implementação a criação a gestação de políticas públicas da juventude juntando sim a mão invisível do mercado com a mão do governo porque deixar só com a mão invisível não adianta mas deixar só com a mão pesada paquidérmica que corrupta do Estado isso também não vai levar a lugar nenhum vamos juntar aquilo que nós temos de bom vamos unir os nossos partidos em tom daquilo que é algo tão importante e tão caro que é a nossa juventude brasileira muito obrigado bom dia a todos obrigado a deputado Bruno Covas com a palavra deputado Reginaldo bom dia a todos e todas quero cumprimentar deputada Mariana Carvalho e tive a honra de ser minha vice-presidenta na CPI extermínio jovens negros e pobres pela sessão Bruno Covas também que está na mesa eu quero primeiro dizer que é uma alegria poder falar nessa sessão porque de fato eu participei ativamente desde o meu primeiro mandato para que de fato o Brasil pudesse reparar um erro histórico dos nossos constituintes que não reconheceu o nosso jovem Domingo Neto como um sujeito direito sujeito das políticas públicas parece bobagem você mudar um conceito na constituição mas não é porque de fato isso promoveu no Brasil criação de espaços de fóruns de conselhos de coordenadorias de secretarias isso permitiu que o país pudesse colocar a juventude na pauta como jovem de na fita e que pudesse ser vista pelo país na verdade nós tínhamos uma juventude totalmente invisível o que produziu nesses últimos 12 anos tem um dado muito importante é que de fato o Brasil antes de 2002 nós tínhamos uma juventude mais pessimista do mundo e hoje 2015 nós temos uma das juventudes mais otimistas do mundo é importante entender o que aconteceu também nesses últimos 12 anos porque uma coisa está colocada nós temos inúmeros desafios para frente inúmeros desafios mas também tivemos inúmeras conquistas então é evidente que é importante falar dessas conquistas e também apontar quais são os novos desafios eu acho que do ponto de vista das conquistas de fato houve muito acerto pela política do Estado brasileiro vamos lá falar alguns acertos rapidamente a própria política do FIES é uma política interessante que o Brasil hoje tem 2,3 milhões de jovens no programa e eu falo porque eu fui relator do programa em 2009 e anteriormente ao novo FIES o Brasil tinha 30 mil jovens então é evidente que é um acerto se tem que corrigir rumos se tem que acertar no programa se tem que melhorar alguns critérios eu acho que faz parte de qualquer política pública mas de fato não dá para negar a importância do FIES para a juventude brasileira em especial para a juventude mais pobre para a juventude negra evidente que talvez nós erramos deputado Domingos Neto foi não colocar um limite na renda familiar quando eu fui relator a 40 salários passei para 20 salários per capita e hoje o governo acerta em colocar um salário e meio per capita para fazer mais melhor e para quem precisa não há política ilimitada o Estado não tem condição orçamentária para fazer mas o resumo desta política é que mesmo nesse ano 2015 é importante que a gente diga isso nós colocamos mais de 900 mil universitários na educação pública desse país seja financiado pelo ProUni seja financiado pelo FIES seja por causa das expansões das universidades federais no Brasil essa é uma realidade o próprio orçamento 2016 tem uma previsão de orçamentário 19 bilhões de reais para o programa de financiamento estudantil mas nós temos desafios alguém falou aqui que é importante que não não conhece as proposições da Câmara e dos deputados em relação a educação fala-se muito educação mas não aponta novos caminhos é importante dizer que eu sou fui presidente por três anos e esse final de semana eu estive em Manaus discutindo com todos os secretários estaduais de educação os 27 secretários deputado Mariano a reforma do ensino médio por exemplo a reforma do ensino médio deve ser uma pauta que deve convergir todas as juventudes toda a juventude partidária deve debater qual que é o futuro qual que é o papel Bruno Covas do nosso ensino médio no país a realidade que nós temos quase 50% do jovem acima de 18 anos fora do ensino médio na idade certa nós também temos mais de 20% nós temos as metas do plano nacional que propõe universalizar um ano que vem de 15 a 17 anos mas o jovem ele entra no ensino médio mas ele não suporta o projeto pedagógico falido um projeto conteudista com excesso de matéria isso talvez que é o debate eu vi falando aqui sobre a questão da pedagogia da educação sobre a doutrinação educacional nós precisamos de uma ampla reforma sim na educação brasileira mas que de fato possa ser para todos que tenha capacidade de formatar um novo modelo que seja atraente que aponta novas perspectivas que dê o jovem protagonismo que seja diversificado que seja o tamanho do Brasil eu quero concluir deputado Mariano eu acho que tem grandes temas pela frente eu acho que cabe a juventude brasileira a ter uma convergência em alguns pontos importantes para que a gente possa avançar cabe aos parlamentares essa casa nunca teve tantos deputados deputadas jovens com menos de 40 anos tem mais de 100 deputados quando eu cheguei aqui tinha 10 deputados cabe a esse conjunto de deputados pautar esses pontos importantes você mesmo ao concluir a CPI nós apresentamos tantos projetos que se forem aprovados nós podemos combater a naturalização da morte dos nossos jovens negros e pobres combater é ter um novo modelo de segurança pública combater é ter um pacto nacional republicano federativo para atingir as metas de não homicídio para os jovens combater é a gente implementar de fato uma nova política sobre drogas ou seja temos grande desafio pela frente eu acho que pauta que não falta deputado Mariano é importante que o conjunto deputado pudesse ter essa pauta está em tramitação várias matérias PECS projeto de lei que são fundamentais para o povo brasileiro obrigado muito obrigada deputado Reginaldo Lopes qual tive a oportunidade de ser vice-presidente da CPI de violência contra jovens e negro onde o senhor presidiu quero convidar o nosso querido jovem deputado líder do PROS deputado Domingos Neto bom dia senhores deputados e deputada aqui presente parabenizar a deputada Mariana por presidir essa sessão e registrar o trabalho dela aqui reunindo o grupo de jovens parlamentares para defender as causas da juventude quero parabenizar aqui também ao deputado Reginaldo Lopes ele que foi por oito anos o presidente da Frente Parlamentar da Juventude nesta casa a quem eu tive a honra de suceder onde ele já tinha feito muito e nos deixou uma missão importante que conseguimos concluir que foi a aprovação do Estatuto da Juventude cumprimentar aqui o deputado Bruno Covas o deputado Felipe Bournier mas é importante deputada que nós não possamos aqui tentar politizar apenas esse discurso numa sessão tão importante como a de hoje porque nós sim temos avanços importantes que foram conquistados nos últimos anos como a Secretaria Nacional da Juventude que precisa da nossa proteção num momento como esse onde um ajuste fiscal parece ser motivo para se cortar na carne de tudo que se fez além do mais de algo que não vai ter nenhuma economia importante ou substancial para fazer uma grande diferença mas que na sua atividade fará sim uma grande diferença social mas avançar na organização e no aprofundamento de programas importantes que são da educação mas são sobretudo da juventude o FIES por exemplo ele foi de tal forma o seu crescimento exponencial nos últimos anos que se tornou um custo de 16 bilhões para o país e quando chegou nessa conta gigantesca aí o governo disse não, peraí eu não consigo mais pagar por falta de planejamento nós precisamos rever sim critérios critérios que privilegiem aqueles que mais precisam que privilegiem regiões de baixo desenvolvimento econômico e que privilegiem os custos que o Brasil precisa com essa liberação e esse crescimento indiscriminado do número de universidades e faculdades particulares liberação de custos onde apenas o mercado era quem escolheu o que ia ser feito nós tivemos aí a construção de um conjunto muito grande de faculdades gerando emprego gerando renda agora também um reajuste anual muito acima da inflação porque eles tinham garantia de que seria pago através do FIES e criamos aí também um outro problema que é formar gente diferenciada do que demanda o mercado agora nesse ano foi que foi feito um estudo de mercado para saber quais eram realmente as atividades que o nosso mercado demanda políticas de primeiro emprego e aqui eu quero falar de forma especial porque tentamos muito durante o meu primeiro mandato ajudar nessa questão nós temos uma dificuldade seríssima que é aquela velha história de que quem não tem experiência não adquire porque não teve a primeira oportunidade o jovem aprendiz continua sendo um programa com pouco pouca sucesso no nosso país pelo nível da sua burocracia e a solução parece ser a construção a construção de uma PEC que possa possa piorar o que já está aí colocado nós temos hoje deputada Mariana entre 16 e 24 anos o maior crescimento do desemprego do ano passado para esse ano foi exatamente entre os 16 e 24 anos e pasme os senhores qual é o jovem que tem a maior taxa de emprego é o que só tem até a quarta série isso não é bom isso significa que é utilizar a mão de obra braçal desse jovem esse jovem está fora da escola ele não está se preparando e nós estamos agonizando as diferenças sociais portanto nós precisamos avançar nas políticas de primeiro emprego todas as vezes que entramos com o prós de lei aqui deputada Mariana que tratavam sobre por exemplo empresas que recebem benefício fiscal terem a obrigação de contratar um percentual de jovens todos eles foram sempre engavetados nas comissões sobretudo na CCJ por um grande lobby da CNI da CNC e que nós precisamos de frente combater na área de reforma política nós poderíamos ter feito muito mais percentual mínimo na lista de jovens percentual do fundo partidário para formação de jovens líderes todos estes também nas discussões ficaram rejeitados mas é importante que nós possamos num momento como esse nos unir para avançar diante do que pode se colocar à nossa frente nós estamos crescendo para um país onde o seu crescimento demográfico já tem um ponto final calculado em torno de 2035 2040 nós somos ainda um país jovem mas essa juventude ela em pouco tempo nós nos tornaremos um país maduro se nós não aprofundarmos aqui o investimento na educação onde a educação infantil ainda carece pois tem primeiro um programa que aconteceu há pouco tempo mas com sub baixíssimo número de matrícula pública portanto isso vai quando chega no ensino fundamental já não chega com a mesma qualidade e um nível altíssimo de evasão quando chega no ensino médio ou de gente que chega no ensino médio sem saber o chamado analfabeto funcional passado isso avançar nas políticas de primeiro emprego nós tentamos criar aqui no estatuto um fundo nacional da juventude e aí deputada Mariana podia também pedir que abraçasse essa causa para que pudéssemos ter um recurso que pudesse servir de garantia para o jovem empreendedor que hoje não consegue abrir a sua empresa não consegue porque não consegue ir no banco tomar crédito porque não tem garantia e nem tem um fiador então precisamos sim dar essa oportunidade porque tudo que nós pregamos durante todos esses anos aqui eu estou no meu segundo mandato e o Reginaldo nos dois mandatos que ele foi presidente era sempre o protagonismo juvenil e só acontecerá se nós dermos instrumentos para a nossa juventude muito obrigada deputado Domingos Neto que é uma referência para todos os novos parlamentares que entraram junto com o deputado Reginaldo também com a história aqui de estarem sempre defendendo as lutas e causas da juventude concedo a palavra ao deputado Felipe Bornier pela liderança do PSD deputado que é segundo secretário desta casa e tem feito um brilhante trabalho na frente dessa nova secretaria atraindo cada vez mais jovens a partir do programa estágio visita estágio participação e assim aproximando cada vez mais a nossa juventude desde já deixo aqui meus parabéns deputado Felipe Bornier pela sua atuação na frente da nova secretaria conceda a palavra ao senhor cumprimentar aqui a nobre presidenta dessa sessão deputada Mariana Carvalho grande líder do PSDB aqui dentro dessa casa cumprimentar meu amigo Domingos Neto cumprimentar também o nosso companheiro Bruno Covas a todos os demais participantes parte juventude deputados aqui presentes dizer que é uma honra muito grande participar dessa comissão geral destinada a debater políticas públicas da juventude lembrando que eu já estou no meu terceiro mandato como deputado federal e é a primeira vez que nós temos tantos jovens deputados até 40 anos dentro dessa casa são quase 100 deputados muito atuantes desenvolvendo um papel de grande liderança liderando não somente como o caso da Mariana uma CPI outros deputados liderando CPI também comissão permanente um grande número de deputados envolvidos em relatorias com medidas provisórias acho que o momento da gente estar aqui hoje debatendo não é só falar da política de oposição criticar o governo mas sim conscientizar a oportunidade da juventude estar participando estar debatendo esse tema que é muito importante para o nosso país eu como segundo secretário aqui da Câmara de Deputados tenho frente ao nosso projeto e a minha equipe coordenado o programa de estágio visita e também o estágio participação que tem com foco acima de tudo trazer essa juventude de todo o Brasil que esteja cursando o seu curso universitário de participar de se conscientizar de não somente criticar o que a gente vê hoje que grande número de jovens principalmente eu que passei do movimento estudantil a gente sempre acompanha que até mesmo dentro de casa os próprios pais já dizem pô meu filho não participo do Grêmio Estudantil não participo de um movimento político não se filia um partido político e muitas das vezes esses espaços estão sendo ocupados por pessoas que não pensam como a juventude então esse papel é fundamental da gente conscientizar e chamar essa juventude a estar no nosso dia a dia e esse programa do estágio visita e do estágio participação tem conscientizado mensalmente trazendo aí centenas de jovens de todo o Brasil a mostrar que a casa o executivo e o legislativo precisa ser olhado de uma forma diferenciada e hoje principalmente a Câmara dos Deputados tem essa oportunidade de transparência quer convidar quer chamar você jovem que está curioso quer conhecer um pouco do processo legislativo não deixe de participar não fique somente nos seus estados nos seus municípios criticando se você não está satisfeito com o partido político crie um novo partido político se você não está satisfeito com o seu deputado se você não está satisfeito com o seu prefeito com o seu governador ajude a conscientizar a mobilizar outros jovens que pensem como você e vamos colocar novos representantes então é isso que a gente busca é de criar acima de tudo um novo papel de comunicação com a sociedade com os jovens e essa iniciativa hoje da Câmara dos Deputados liderada por essa jovem deputada Mariana Carvalho é isso que a gente precisa trazer para essa casa e dizer que a Câmara dos Deputados quer ouvi-los e dizer que eu sou de um partido que é o PSD Partido Social Democrático que muito tem contribuído para desenvolver políticas públicas em todo o Brasil e faz questão de conscientizar de filiar novas pessoas novos jovens nesse quadro partidário mas dizer que o Brasil que nós queremos o Brasil dos nossos sonhos se a gente não tiver o jovem participando a gente não vai chegar em lugar algum então essa consciência precisa se aprimorar precisa aumentar e a consciência acima de cada um de nós que temos o nosso papel e os sonhos dentro do nosso coração que a gente tem que exercer o nosso papel tem que acreditar e não somente criticar e esse momento é um momento novo momento que surgem novas lideranças políticas e novos movimentos a gente tem aí as mídias sociais a internet que está mudando também a maneira de se fazer política a maneira também a qual estamos desenvolvendo o nosso mandato popular que é através dessa consciência dessa perceptividade dessa conversação diferenciada que a internet nos propiciou então aqui aos demais presentes eu gostaria de dizer a minha honra de estar aqui junto a essa comissão mas dizer que esse papel de construir o nosso país não é somente com as críticas e sim com a participação com a conscientização que cada um de nós podemos exercer então a você jovem que está interessado em conhecer um pouco do trabalho da Câmara de Deputados conheça o estágio visita o estágio de participação que você poderá passar uma semana aqui na Câmara de Deputados conhecendo essa grande juventude aqui nessa casa esse grande papel que hoje nós temos um número muito grande de deputados que estão apoiando acima de tudo essa iniciativa e querem de fato chamar vocês para construir um país cada vez melhor muito obrigado a todos muito obrigado deputado Felipe Bonnier e mais uma vez parabéns pela atuação na frente da nova Secretaria da Câmara aproveitando para registrar a presença do senhor Tiago Milim terceiro vice-presidente nacional do PTN e também registrar a presença do senhor Marcelo Barro secretário de Relações Institucionais da Juventude do PDT gostaria de convidar para fazer uso da palavra o senhor Ismael Souza Júnior representante da JPSDB DF Cumprimento a todos com uma boa tarde deputada Mariana Carvalho deputado Domingos Neto que já não se encontra mais no recinto deputado Felipe Bonnier e outros e a toda a nossa juventude do nosso país é triste a situação do jovem no país nunca antes aqui se clamou por mudanças nunca antes se ansiou tanto para que os jovens estivessem participando para que as situações degradantes que fogem com a ética e a moral dentro da sociedade e acima de tudo no parlamento fosse mudado mas para que isso aconteça é necessário a educação é necessário que o jovem tenha insumo e tenha conhecimento para debater e agir de frente aos movimentos antiéticos que nos deparamos na sociedade hoje é vergonhoso tratar o jovem como um ser a parte da sociedade um ser marginalizado e esquecido me coloco aqui muito além da juventude do PSDB me coloco aqui como jovem um jovem que se sente negligenciado por parte do Estado aonde o Estado não tem a preocupação em me capacitar em capacitar o jovem para atuar frente à política nós somos o futuro desta nação e nós necessitamos ter conhecimento para um dia ocupar o parlamento é vergonhoso até hoje não termos um ensino de ciências políticas dentro das escolas é vergonhoso um ensino fundamental uma criança falar que tem vergonha dos parlamentares que aqui hoje se encontram aqui não perdão porque aqui acredito que todos tenham boa índole mas dentro dessa casa é vergonhoso um jovem falar que não quer saber de política porque é um ambiente sujo eu acredito numa política aonde existem pessoas de caráter existem pessoas de moral e essas pessoas estão sentadas na frente de milhares de televisores se alimentando de lixo hoje porque nossas escolas não fornecem insumo para que possamos debater a política criticamente outro ponto é de grande interesse social que nós trabalhemos as políticas sociais de inserção no jovem como é o caso do FIES mas não podemos negligenciar os fatores críticos e morais hoje o jovem negro ele tem 2.5 vezes a mais de chance de ser morto do que um jovem branco isso é inaceitável numa sociedade onde se prega que homens e mulheres são iguais perante a lei a constituição que deveria ser a carta magma de uma sociedade e por fim cumprida hoje é ignorada falar em FIES é uma ótima política sim vamos colocar isso tudo para os jovens tudo bem mas e o resto hoje o FIES salvo engano encontra-se com os seus encontra-se limitado e com verba restrita como você permite você quer que um jovem tenha um futuro se você restringe a educação e acima de tudo você restringe ele no seu processo inicial de formação ensino fundamental e ensino médio há um conhecimento político e crítico hoje o jovem ele não encontra emprego hoje o jovem ele se sente à margem o jovem ele a verdade é que o Estado não tem políticas para jovens tanto se fala em mudanças tanto se fala em Brasil livre em Brasil fora de corrupção mas o que vemos é um Estado onde não fornece insumo para jovens o jovem está desempregado o jovem não tem educação o jovem está cada vez mais adentrando a marginalidade ao mundo do crime isso é o que eu não gostaria de ver com a minha juventude as pessoas que me representam dentro deste país são vocês senhores parlamentares e eu clamo por vocês para que nós criamos criamos políticas para evitar que jovens adentrem ao mundo do crime hoje os negros são os que mais morrem hoje os negros são aqueles que mais estão participando do crime isso só pode ser corrigido hoje com a educação básica de qualidade com educação aonde pode capacitar e transformar e preparar o jovem para assumir o mercado de trabalho eu sou o futuro nós somos o futuro mas nós temos que pensar no presente em fazer políticas para o presente e acima de tudo pensar na política pois daqui sairá a mudança do mundo eu acredito sim é possível mudar o mundo apenas mude a nossa educação mude nosso sistema legislativo para que venha atender o jovem que hoje encontra-se negligenciado obrigado senhores parlamentares obrigada concedo a palavra ao deputado Mauro Pereira primeiramente quero cumprimentar e parabenizar minha colega deputada Mariana Carvalho nossa presidente presidenta dessa importante sessão quero cumprimentar o meu colega Felipe Bordier Bruno Covas Domingos Netos todos os jovens aqui presentes e dizer deputada Mariana nós estamos iniciando uma semana uma semana podemos se dizer uma semana muito difícil uma semana que cada cada dia que passa infelizmente ao invés de melhorar a tendência as coisas parecem que vão piorando e todos os nossos jovens eu hoje estou com 58 anos mas eu fui jovem e eu tinha meu sonho e na época com 12 13 anos de idade eu já poderia já podia trabalhar eu fui trabalhar na área que eu gostava na área de mecânica e hoje os nossos jovens eles tem que estudar e preferência estudar em escolas boas escolas de padrão isso vai depender muito das ações do governo vai depender muito também dos nossos amigos dos nossos professores e em seguida começa o sonho de se formar o sonho de ter uma profissão e aí para que isso aconteça precisa de governos que tenha responsabilidade com a nossa juventude e nós deputados federais nós temos sim uma responsabilidade muito grande com esse momento que nós estamos vivendo esse momento político momento que teremos que tomar grandes decisões o Brasil está realmente a nossa economia está infelizmente cada dia pior e tudo isso repercute no dia a dia dos jovens que os nossos jovens o pai a mãe que é o espelho dele muitas vezes desempregados e aí automaticamente aquela tensão aquele clima ruim passa para os seus filhos e para esse jovem que precisaria desse momento de esperança mas nós vamos procurar aqui no nosso dia a dia vamos procurar fazer o possível especialmente os deputados e deputadas do bem que pensa Brasil que quer o melhor do nosso país para que nós possamos sim ajudar o nosso país no desenvolvimento nós temos que aproveitar e parabenizar e agradecer todas essas entidades sindicatos empresários que dão a oportunidade para o jovem hoje nós temos os estágios os estágios que são feitos nas grandes empresas no comércio no setor de serviço na área de alimentação o estágio ele é de extrema importância para esse jovem o jovem ali começa a aprender começa a ter uma profissão começa a ter a dignidade de saber o valor do trabalho e esses nossos empreendedores essas nossas confederações esses nossos grandes sindicatos precisam e devem cada vez mais valorizar esse tipo de serviço essa atividade na área da saúde que isso é de extrema importância o estágio é uma das coisas que abre a porta para o emprego então parabenizar a todos aqueles empreendedores que dá uma oportunidade para o jovem ao mesmo tempo parabenizar os professores as universidades que procuram fazer o seu trabalho com qualidade respeitando o valor do jovem e sempre tendo em mente que o jovem hoje vai ser o nosso futuro vai ser as pessoas que vão ser a responsabilidade de administrar o nosso país o nosso dia a dia então deputada Mariana Carvalho parabenizar por esse momento e ao mesmo tempo dizer que que eu como deputado federal hoje mesmo estive no palácio do Planalto porque infelizmente o BNDES cortou os créditos para financiamento de caminhões carreta ônibus de repente e nós já tivemos lá para cobrar porque não pode acontecer uma coisa dessa porque isso aí tira o emprego cai mais ainda a nossa economia vai ficar pior ainda porque nós temos essa responsabilidade iniciamos o dia hoje preocupado com essas ações que o ministro Levi vem tomando junto na nossa economia tivemos a oportunidade de conversar com diversos ministros mostrando a importância de manter o BNDES firme e forte no que se trata na linha de financiamento por quê? porque nós não só o emprego dos pais e das mães e dos tios e dos avós mas também nós temos que dar a esperança para esses nossos jovens que sem sombra de dúvidas merece todo o nosso respeito todo o nosso carinho e essa casa já está demonstrando isso abrindo o espaço e a palavra para que os nossos jovens tenham oportunidade na tribuna da Câmara Federal falar o sentimento deles então isso é de grande valia deputada Marina de grande valia para chegar aqui não é fácil e esses jovens estão tendo essa oportunidade graças a deputados jovens conscientes e que sabem a importância que essa nossa juventude tem então parabéns por essa iniciativa muito obrigada deputado Mauro e obrigada também pelo prestígio da nossa juventude atenção e principalmente pelas palavras oportunidade graças a deputados jovens conscientes e que sabem a importância que essa nossa juventude tem então parabéns por essa iniciativa muito obrigada deputado Mauro e obrigada também pelo prestígio da nossa juventude atenção e principalmente pelas palavras conceda a palavra ao senhor Gabriel Eduardo secretário de juventude do PT do entorno do DF boa tarde deputada Mariana boa tarde a todos os deputados da mesa eu gostaria de parabenizar pela iniciativa eu acho que é muito importante que a juventude esteja presente que esse assunto seja discutido na Câmara Federal eu venho de Lusiânia que é uma cidade da região metropolitana do Distrito Federal que é a região que mais mata jovens no país mas precisamente Lusiânia é a 17ª cidade que mais mata jovens e a 5ª pior cidade do Brasil para um jovem viver de acordo com o índice de vulnerabilidade juvenil e a gente se sente muito hoje muito mal representado nessas questões porque o estado infelizmente não tem conseguido chegar no entorno do DF para fazer o combate ao controle de armas ao controle de drogas que acontece no entorno o estado não consegue chegar com uma educação eficiente com cultura eficiente com lazer eficiente nesses lugares a gente depende muito de ações como essa mas a gente depende muito também que além da política pública de juventude que é a cultura que é o esporte que é o lazer que isso não vire politicagem de juventude porque é isso que afasta o jovem da política o jovem se sente representado quando ele participa então é extremamente importante que a gente volte a pautar que cada cidade tenha seu conselho de juventude que a juventude retome os grêmios escolares porque é quando a juventude sim quando se dá poder para a juventude e ele se sente participando de espaços de poder e de decisão é que ele tem o interesse para participar em locais maiores de maior decisão como esse aqui na Câmara então eu quero deixar os parabéns a todos os deputados que tiveram a toda a juventude que esteve presente Obrigado Obrigada Gabriel concedo a palavra ao deputado Caio Nars Caio que eu tive a oportunidade de conhecer muito antes de vir confesso que já perdi até as contas do tempo que faz mas que é um brilhante deputado representa muito bem a nossa juventude e também tenho a honra de poder estar no Partido Social Democracia Brasileira junto ao lado do deputado Bruno Covas e do deputado Caio Nars com a palavra o deputado Caio Nars Meu bom dia a todos os amigos jovens de todo o Brasil que hoje se sentem podem se sentir homenageados pelo evento que está sendo colocado aqui a condução da Mariana na liderança do grupo de jovens parlamentares aqui dentro dessa casa o exemplo de vida de biografia que ela coloca à disposição da causa nos dá esperança de que a partir da atividade de novos jovens que estão frequentando a política e ativamente participando dela demonstram que o Brasil mesmo passando por um momento tão crítico da classe política da organização política pode ter na atuação de deputados como o da Mariana como o do Bruno a esperança de um Brasil que ainda tem jeito de um Brasil onde as pessoas podem acreditar na política como uma maneira de ajudar não a si próprio mas o seu coletivo a sua região acreditar que através dessa força nova que vai começar a mudança que nós tanto precisamos durante esse ano e os primeiros nove meses desse mandato pudemos assistir quem estava aqui de dentro e muitos dos que estão lá fora assistindo a organização desse congresso principalmente da Câmara a diferença que tem sido a atuação de cada um desses jovens parlamentares seja na presidência da CPI como a Mariana tem presidido com maestria seja na relatoria ou por exemplo na organização da outra CPI da Petrobras onde o Bruno teve oportunidade de desempenhar um grande trabalho na CPI da Petrobras seja nas relatorias e na ocupação das comissões o que se percebe é que onde tivemos a oportunidade de ter a participação desses novos deputados desses jovens parlamentares a política ficou melhor a política ficou mais altiva teve a participação com a energia diferenciada e deu a todo o Brasil num momento de dificuldade a esperança de que quanto mais novos pessoas mais jovens participarem da política melhor ela vai ficar nós temos aqui e quero parabenizar todos os jovens que estão se interessando pela política participando dela e convidar para que nas eleições do ano que vem possam colocar o seu nome à disposição disputar as eleições apresentar o seu nome se indignar principalmente nós estamos num momento em que o Brasil questiona a ética questiona a maneira como a política tem se dado em todo o Brasil e eu entendo que a única forma de transformarmos a política é ao invés de ficar reclamando do lado de fora é entrar e pelo lado de dentro transformar a política em um ambiente melhor mais sério mais correto e portanto acho importante primeiro o movimento que está colocado aqui na Câmara de forma clara objetiva com a participação e com a unidade de todos esses jovens que entendem que é no seu coletivo que vão fazer a transformação desse país em algo melhor o momento de crise também é o momento das maiores oportunidades é o momento de dizermos que não podemos mais deixar o Brasil da pátria enganadora enganar as pessoas deixar os sonhos dos jovens de se formar da sua maneira não podemos mais deixar com que o governo brinque com os nossos sonhos e através da nossa representação da nossa atividade que nós vamos garantir os nossos direitos e a ampliação deles e através da participação política seja disputando os cargos mais baixos de vereadores prefeitos vice-prefeitos deputados governadores e senadores na realidade é na atuação permanente que nós vamos mudar a trajetória do nosso Brasil estamos vivendo agora um momento de crise enorme ética política econômica mas acima de tudo da falta de engajamento das pessoas na política do interesse de participar de cobrar o seu representante de oferecer o seu nome a política eu digo quanto mais as pessoas de bem se afastarem mais os ruins irão tomar conta a grande solução para o nosso Brasil Mariano eu não tenho dúvida é fazer como você está fazendo dando exemplo a todos participando da política juntando as pessoas jovens a favor de um Brasil melhor se indignando e transformando todos os desmandos que tem acontecido e eu tenho certeza e um orgulho enorme de poder participar desse congresso nesse mandato ao lado de pessoas como você como do Bruno e todos os outros jovens que tem feito a diferença aqui dentro e quero convidar no finalmente todas as pessoas para participarem desse momento para mudar o Brasil fazer ele do jeito que a gente tanto quer muito obrigado pela oportunidade de participar e conviver com vocês vocês são um grande ensinamento a todos nós o Brasil merece jovens como os que estão aqui e precisam que eles estejam cada dia mais engajados para que a gente transforme a nossa realidade muito obrigado nós que agradecemos Caio seu brilhantismo seu talento aqui na política e você dando orgulho não apenas ao PSDB mas a toda a juventude brasileira com também seus ensinamentos que temos oportunidade de aprender no dia a dia com sua convivência conceda a palavra ao deputado Fabrício Oliveira também deputado jovem recém-chegado a essa câmara e já mostrando o seu trabalho e a sua luta pela juventude muito obrigado deputada Mariana muito obrigado pelas palavras cumprimentar aqui também meu amigo deputado Bruno Covas e pegar a frase do deputado aliás pegar o andamento do belo pronunciamento do deputado Caio e dizer que existe uma frase de Martin Luther King que diz assim o que me incomoda não é o barulho dos maus mas o que me incomoda é o silêncio dos bons e neste momento em que o Brasil passa por essa imensa crise essa crise política essa crise moral essa crise econômica se faz necessário levantar novas vozes se faz necessário levantar um clamor para que a corrupção ela não seja uma realidade mas ela ainda seja algo que nos indigna ela ainda seja algo que nos incomoda e que nos dá revolta ela ainda seja uma bandeira que nós possamos lutar todos os dias e mostrar ao Brasil que as coisas podem e devem ser diferentes então é nesse é nesse sentimento que eu parabenizo vossa excelência por também ser esse exemplo eu militei junto contigo junto com o deputado Bruno Covas quando pertencia ao movimento de juventude do PSDB muito meu orgulho dessa época me lembro que um dia nós estávamos aqui na frente do congresso ainda também fazendo barulho também se juntando a vozes que queriam a mudança que queriam o combate ao sistema corrupto que se instala no nosso país e hoje nós estamos aqui e lutamos pelas mesmas bandeiras claro que temos hoje estamos em partidos diferentes mas temos um único objetivo que é a renovação e a renovação ela não se faz só pela facetária mas a renovação ela se faz pela postura pela conduta por mostrar que realmente o Brasil é um belo país e que merece sim a nossa luta o nosso engajamento no movimento que nós temos que renovar a política todos os dias por isso parabenizo vossa excelência pelo trabalho parabenizo pela sua liderança sempre tão disposta sempre tão ativa sempre tão com o espírito de realmente de servir a este Brasil com a desvoltura com a alegria e acima de tudo com a responsabilidade de juventude que vossa excelência tem muito obrigado agradeço as palavras deputado Fabrícia e realmente lembrando aqui das nossas épocas de juventude é muito orgulhoso a gente poder ver que apenas estamos aqui lutando pelas mesmas causas independente de partidos políticos e temos um início de história muito parecido tanto eu quanto deputado Bruno Covas e o senhor por essas lutas de juventude e hoje eu fico muito feliz de poder estar acontecendo essa comissão geral para discutir a nossa juventude juventude com vários segmentos juventudes com várias bandeiras mas acima de tudo independente de partidos políticos com as mesmas lutas e isso é muito gratificante sem dúvida essa câmara que teve uma grande renovação aqui com a presença do deputado André Fufuca do Maranhão com a sua história com seu brilhantismo também e ocupando esses espaços de muita importância como foi citado ocupando presidências ocupando relatorias importantes subrelatorias e principalmente mostrando que a juventude está aqui nessa casa atuando em prol do nosso país de todos os nossos jovens e eu fico muito feliz de poder aos meus 28 anos ver que era algo tão distante quando era mais nova e ligava a televisão e via o congresso e hoje poder estar aqui como deputada federal representando não apenas as mulheres não apenas a região norte meu estado de Rondônia mas também todos os jovens que muitas vezes sentem dificuldade como foi colocado as conquistas do seu primeiro emprego das suas oportunidades de ter os seus estudos concluir a sua faculdade então quero agradecer a participação e presença de todos os jovens que estiveram aqui vieram falaram lutaram e principalmente também a esses deputados que se fizeram presente que vieram prestigiar a nossa juventude brasileira meu muito obrigada a todos que acompanharam pela televisão pela internet e sem dúvida vamos continuar lutando pelas causas da juventude nessa câmara e mostrando a união dessa bancada jovem lutando pela nossa secretaria de juventude que já é um pedido feito ao nosso presidente e eu tenho certeza que logo logo teremos aí mostrando essa força de quase 100 deputados que representam essa juventude brasileira então deixo aqui meu muito obrigada pela participação aos funcionários desta casa também e a transmissão da TV Câmara tendo sido alcançada a finalidade desta comissão geral declaro encerrada a presente sessão e aí E aí